Boa noite, pessoal! Tudo bem? Gente, eu quero que vocês aproveitem muito essa festa que a gente preparou para vocês, viu? Boa noite, pessoal! Boa noite, pessoal! Boa noite, pessoal! E aí? Boa noite, pessoal! Boa noite! Boa noite! Eu estou aqui para admitir que você foi minha medicina Obrigado por a felicidade do meu amor Eu estou aqui para ver o meu amor Obrigado por a felicidade do meu amor Obrigado por a felicidade do meu amor Obrigado por a felicidade do meu amor Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo Amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo Estejam sempre convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Abre e me foge Pode soltar Não dá zero para o negócio O que? Eu morro Você quer me ajudar por favor É morro? É Eu estava fazendo conta que ele já estava errando Vai dar um monte de sorriso Ela pede e ela vai Para a celebração deste casamento queridos irmãos e irmãs Feliz que nos reunimos na casa do Senhor Nesse dia em que esses nossos amigos Resolveram estabelecer o seu novo lar Para eles esse momento é de suma importância Por isso nós vamos acompanhá-los atentamente Através das nossas orações Atendem a Deus as nossas súplicas E derramai as vossas bênçãos Para que unindo-se em matrimônio diante do vosso altar Sejam confirmados na caridade Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós No clamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo João Glória a vós Senhor Naquele tempo Disse Jesus a seus discípulos Este é o meu mandamento Amai-vos uns aos outros Assim como eu vos amei Ninguém tem amor maior Do que aquele que dá a sua vida Pelos amigos Vós sois meus amigos Se fizeres o que eu vos mando Já não vos chamo servos Pois o servo não sabe O que faz o seu Senhor Eu vos chamo amigos Porque vos dei a conhecer Tudo o que eu vi de meu Pai Não fostes vós que me escolhesteis Mas fui eu que vos escolhi E vos designei Para ir-lhes E para que produzais fruto E o vosso fruto Permaneça Porque então pedir-lhes ao Pai Em meu nome Ele quando o concederai Palavra da salvação Palavra da salvação Posso encontrar sempre o caminho do amor E crescer em graça Diante de Deus E de todo o povo santo E de Deus Amém Próximo dia Zero Crição ú Música Thought I'd seen it all till I saw you London in the fall in Paris too And I've climbed hills to castles in the snow But you I can't let go Thought I'd found everything till I found you But I was lost at sea and I never knew You take me places where the winds don't blow So I won't let go Through fire and stone In places unknown I'll never let go I'll never let go Thought I knew my way till I found you You took me to a place I never knew So take my hand into the great unknown And I'll never let go And I'll never let go And I'll never let go Through fire and stone In places unknown I'll never let go I'll never let go I thought I'd seen it all till I saw you London in the fall in Paris too Archer Sound Is that possible? A film vai But I thought you didn't get a wind What is your dream Not very amazing If you wanted to be I've never let go You never let go You never let go Se inscreva no canal 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 E não os deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí